Iniciando mais um desafio aí da cidade nunca contra o meu primeiro rapaziada Se ele acertar a primeira bolinha, vai ganhar o quadradão Se ele acertar a bolinha lá, vai ganhar o murchão Se ele acertar a terceira bolinha ali, rapaziada, vai ganhar esse lapisão, hein? Vamos que vamos, hein? Vamos ver se ele vai acertar, rapaziada, vamos, vamos Eu vou começar aqui, né? Será? Eu tu vou ganhar tudo, filho? Será? 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 Ó, já ganhou pipa preta, hein, molecote? Vamos que vamos, vamos ver então, será? Será que você vai acertar? Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ih, sei não, hein, sei não, vai ganhar não, acho, hein? Vai ganhar não Ó, ganhou outro pipa Vamos ver se você vai acertar então, pra ganhar o lapisão, vamos ver, vamos ver, vamos ver Ó, Maria, você vai ter que pegar até de perto, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vai, vamos ver Será? Ixi, perdeu, perdeu, perdeu